Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem e sobrevivem nesse calor de alegre. A gente começa a nossa aula com o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a ser unificado do clínico A, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressão ou manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa a utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, ou me avise para que eu possa remover-os na edição. Então, hoje é uma pré-pré-aula de preparação para a nossa segunda P. Ontem nós finalizamos o nosso conteúdo de termodinâmica falando sobre a terceira lei da termodinâmica. E hoje nós vamos falar sobre como resolver conteúdos, como a gente vai fazer a resolução de exercícios em termodinâmica. Obviamente que nós vamos tratar aqui, claro, mais uma vez, isso não é uma coisa óbvia. Todas as coisas que nós falamos de termodinâmica aqui na fisicotímica, no nível de graduação, nós vamos tratar simplesmente de modelos ideais. por que a gente vê o modelo ideal? Justamente porque é o modelo mais simples que existe e é o modelo que nós vamos sempre, ainda mais para quem é do curso da engenharia, será um conteúdo mínimo para que vocês possam ir se aprofundando no conteúdo de termodinâmica aplicado. Portanto, o que a gente vê aqui na fisicotímica A será meramente ideal. Então, o que é que nós vimos até o momento? Nós vimos as três leis da termodinâmica, quer dizer, quatro, contando com a lei zero, que a primeira delas, a lei da termodinâmica, a lei da conservação da temperatura. Então, quer dizer que a lei melzana, a lei do equilíbrio térmico. Então, se você tem duas substâncias com a mesma temperatura, a inserção de uma terceira leva ao sistema do equilíbrio térmico, lei da transitividade e temperatura. A primeira lei, a lei zero, melhor dizendo, não explica qual o motivo no qual existe essa transferência de calor entre os corpos que causam esse equilíbrio. E aí, nós temos a primeira lei da termodinâmica, que trata sobre a conservação de energia. Então, é justamente pela primeira lei que a gente sabe que o ente térmico transferido entre as substâncias em equilíbrio térmico é justamente o calor. Mas, a primeira lei não dá muitas pistas sobre a direção que a energia dá de um ponto a outro. É justamente o que nós temos na segunda lei da termodinâmica, na qual uma delas, na qual uma dos enunciados, é justamente a impossibilidade de converter 100% do calor em trabalho. Além do mais, nós temos também a desigualdade de clausos que dá base para a termodinâmica na entropia. Vou mostrar que, em sistemas que são considerados irreversíveis, aqueles que não retornam ao seu estado inicial, nós temos o processo de entropia crescente. Portanto, a segunda lei da termodinâmica diz para a gente a direção da energia, inclusive muitos autores falam inclusive que a entropia é como se fosse uma seta direcional que a gente poderia enxergar aonde a energia vai de um ponto a outro. E a terceira lei da termodinâmica é a consequência lógica da segunda lei, mostrando que, no zero absoluto, a entropia de sódios ideais ela é nula. E a partir daí que nós temos muitas outras considerações, principalmente se tratando de entropia, entropia, energia de Gibbs e a energia de Hamilton a depender das suas principais dependências. Quer dizer, nós vimos na aula passada ontem que a energia de Hamilton está relacionada à temperatura e volume, a ter dependências diretas nessas quantidades experimentais, enquanto que a energia de Gibbs está relacionada à pressão e temperatura. E assim, como é que a gente faz esse modo de exercício? Lembro que quando... lembro que todo mundo tem muito medo da fisicotimia, principalmente por conta da termodinâmica e por conta também da quantidade de equações. mas é mistério lembrar que, ou como dizia antigamente, é mistério lembrar que não há necessidade de você memorizar todas as equações, todas as condições experimentais, porque não há nenhuma necessidade. Não há ser humano nesta Terra, como diria o amigo meu, não há nenhum mundo que consiga lembrar de todas as relações termodinâmicas de uma vez só. Então, eu vou mostrar para vocês que, lembrando principalmente da primeira termodinâmica e dos processos de um gás ideal, você consegue resolver boa parte das... você consegue resolver boa parte dos exercícios de termodinâmica. Então, vamos deixar de lero-lero, vamos aqui começar falando das máquinas térmicas. Então, máquinas térmicas é um conteúdo... as máquinas térmicas, não me vamos dizer, é... esse conteúdo, ele é importante no sentido em que nós podemos ter noções de como a conversão da energia molecular, ou seja, do calor do sistema em trabalho realizado, existe o limite. Então, nós vimos que a máquina ideal é a máquina de Carnot e não existe máquina que converta 100% do calor emitido por uma fonte, ela converte isso em trabalho, né? E, se tratando de questões de termodinâmica relacionadas a máquinas térmicas, elas são questões mais diretas e conceituais. Quer dizer, que você não vai ter... é... você não vai ter muita dificuldade, né? Palavra de escuteiro, vocês não vão ter muita dificuldade em resolver resolver questões de máquinas térmicas. Por quê? Ou você vai encontrar as quantidades de calor na máquina da fonte e no elevatório, ou as temperaturas de cada um dos pontos. Então, ou você pode utilizar eta igual a 1 menos TR sobre TF, ou eta igual a 1 mais QF sobre QE, que é uma equação equivalente a essa equação de rendimento. Então, tanto de um lado você pode utilizar a temperatura, quanto de outro você pode utilizar a quantidade de calor que está ou no reservatório ou na fonte. Então, vamos lá? Suponha que uma máquina térmica opere com hélio líquido e seu ponto de fusão é 4 Kelvin. e hidrogênio líquido ponto de fusão, perdão, ponto de ebulição. Então, só um ponto de ebulição 4 Kelvin do hélio e 20 Kelvin do gás hidrogênio. Então, qual a eficiência dessa máquina térmica e para que outra máquina térmica possa operar com o mesmo rendimento, qual deveria ser a temperatura do reservatório supondo que essa fonte opere na temperatura ambiente. Então, vocês podem perceber e vocês verão uma longa resolução, essa é uma questão meramente conceitual, porque é o doido que vai utilizar hélio líquido e hidrogênio líquido para funcionar um motor qualquer que seja. primeiro que hélio tem uma dificuldade muito grande porque é um gás de alta... Nós já vimos isso lá quando estudamos os gases, né? Então, o hélio tem um raio atômico muito pequeno, hidrogênio líquido menor ainda. Portanto, é um gás com alta fugacidade. Então, imagina só a dor de cabeça que é montar uma máquina que tem como operação hélio líquido e hidrogênio P+. Vocês já vão perceber logo de cara que alguns rendimentos aqui são fora da realidade. Então, quando nós temos uma máquina térmica, a substância que tiver maior temperatura, no meu caso, hidrogênio líquido, é a nossa temperatura de fonte ou de fonte quente. Então, TF 20 Kelvin. Necessariamente, a temperatura menor que 20 Kelvin vai ser a temperatura do reservatório que vai receber o calor da fonte. Portanto, TR, ou temperatura do reservatório, igual a 4 Kelvin. No primeiro item, o cálculo do rendimento 1 menos 4 sobre 20. Então, aqui é uma conta simples de decimais. Vocês vão encontrar que o rendimento para essa máquina hipotética tem um rendimento de 0,8. Se a gente multiplicar por 100, nós temos um rendimento de 80%. Quer dizer, se eu tenho, como vocês podem ver, se eu tenho 20 Kelvin de temperatura, 16 são convertidos em trabalho e 4 são perdidos em calor, que é esse lado para o ambiente. Portanto, esse é o rendimento da máquina térmica supostamente aqui colocada. em seguida, ele pede qual vai ser a temperatura do reservatório caso tenhamos uma máquina térmica com esse mesmo rendimento. Então, nós já sabemos qual é o rendimento da máquina térmica, 0,8. E aqui, ele está perguntando sobre a operação dessa máquina quando nós temos uma fonte operando na temperatura ambiente. Quer dizer, 25 graus Celsius, quando nós somamos 273, nós temos 298 Kelvin. E aí, quando a gente faz essa conta para achar a temperatura do reservatório, nós temos o valor, nós temos o valor do rendimento, que é esse daqui, 0,8. Nós temos o valor da temperatura da fonte, que é 25 graus Celsius. Nós precisamos encontrar a temperatura do reservatório. Então, como é que eu faço aqui? Eu faço uma operação matemática de modo a eliminar o 298 do denominador. Então, eu multiplico 298 de um lado, 298 de outro. E aí, fazendo algumas contas, fazendo algumas operações, eu chego que, para que a máquina térmica continue operando 80%, quando ela tem uma temperatura de fonte de 298 Kelvin, o reservatório deve estar necessariamente a 59,6 Kelvin. Ou seja, se a gente converte essa quantidade para temperaturas de 1 graus Celsius, nós temos um valor de menos 213,85 graus Celsius. Ou seja, praticamente mais com pouca, como nós lembramos do Ceará, mais com pouca chega lá no zero absoluto. Então, percebam que é uma máquina que é impossível você operar nessas condições. Então, imagine a quantidade de energia que se gasta com breguetes desses. Então, não há nenhuma possibilidade de operar uma máquina dessa forma. Por isso que eu estou falando para vocês que questões que envolvem rendimento de máquinas de termos são muito mais conceituais. Então, talvez seja mais fácil das questões da termodinâmica. Agora, falando sobre os processos que um gás ideal sofre. Nós já vimos processo isotérmico, temperatura constante, isobárico, pressão constante, isopórico, volume constante, isoetálpico, a entalpia do processo é constante, como é o processo de Diolo e Tonson, a diabático, o calor é constante. O que importa saber dessas quantidades é que você pode simplificar em muitas equações da primeira lei, ou você pode simplificá-las, ou não. Nós vamos ver que há casos que você pode simplificar, há casos que você não pode simplificar. Então, vamos aqui começando com os processos isotérmicos e a análise que fazemos na termodinâmica de processos vai estar, como eu falei, ligado sempre a um gás ideal, exceto quando não dito na questão, considere todos os gases envolvidos como gás ideal. Portanto, qualquer gás que estiver sendo utilizado na questão, considere como gás ideal. Portanto, quando um processo isotérmico ocorre, todas as grandezas que vão depender da variação de temperatura irão se anular. Então, quais são as grandezas que dependem da variação de temperatura? A energia interna e entalpia. Portanto, a variação de entalpia no processo isotérmico é nula e a variação de energia interna é nula. E como é que nós escrevemos a primeira lei, como ΔUHQ mais W, ΔU é zero. Portanto, o calor que um processo vai receber corresponde a menos trabalho. E o trabalho aqui é o trabalho de um gás ideal. W igual a menos NRT é n de V2 sobre V. Portanto, eu já sei que ΔH é igual a zero, ΔU é igual a zero. Mas eu sei também que a variação de entropia no processo reversível é igual ao calor pela temperatura. Se eu sei que o calor corresponde a menos do trabalho, eu posso substituir o calor por menos do trabalho na expressão de entropia e assim eu consigo obter aquela mesma equação que nós obtivemos quando temos um processo isotérmico. Ou seja, ΔS é igual a NR é n de V2 sobre V1. E aí quando nós temos um processo isobárico nós não temos uma simplificação tão grande dos processos como um processo isotérmico. Não há simplificações que possam de fato reduzir as equações. Então, não há outra forma a não ser você fazer com calma e sem desespero fazer as equações que correspondem a essa expressão ou seja, pressão constante. Então, primeira coisa a observar o trabalho num processo isobárico sempre será igual a menos P vezes ΔT. O calor de um processo a pressão constante corresponde à variação de entalpia. Consequentemente, se há calor nós temos entropia, portanto, entropia de um sistema pressível corresponde à razão entre a entalpia do processo pela sua temperatura. E, finalmente, nós podemos escrever a primeira lei da termodinâmica dessa maneira. Calor igual à variação de entalpia, trabalho igual a menos PDV, então, ΔU é igual a ΔH menos P vezes Δ. Então, vamos aqui para o exemplo para processos robáricos. calcule o calor, o trabalho, a variação de energia interna e a variação de entalpia para a expansão isobárica de um mol de gás hidro... aliás, gás oxigênio de 100 para 300 graus Celsius. Foi dada a pressão desde a quinta Pascal, foi dada a capacidade calorífica, a pressão constante 3,07 de ouro Kelvin. Lembre-se sempre que as unidades de pressão têm que ser convertidas porque a unidade na necessidade de energia é sempre de ouro. Portanto, a conversão de 1 até M sempre corresponde a 10 à quinta Pascal aproximadamente ou 760 milímetros de mercúrio também corresponde a 10 à quinta Pascal. Também vocês podem encontrar um bar que também corresponde a um ATM 10 à quinta Pascal. E também vocês podem encontrar 760 dó como também igual a 760 milímetros de mercúrio que por sua vez é igual a 10 à quinta Pascal. Deixa eu trocar de pouco aqui para confundir vocês. Então, vamos lá. Então, nós temos o problema que é uma expansão de tubárica. A pressão foi dada 10 à quinta. Então, eu não consigo calcular diretamente as quantidades termodinâmicas, mas eu sei que o calor corresponde à variação da entalpia e a variação de entalpia corresponde ao produto entre Cp vezes Δ ΔT. Então, eu sei que esse Cp é um Cp molar porque está colocado em mol de substância. Então, a quantidade que eu vou encontrar aqui vai ser uma quantidade por um mol. Então, 1 vezes 3,07 que foi o valor de Cp vezes ΔT que foi a temperatura em Kelvins de 100 a 300, ou seja, 573 menos 373. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente acha que a variação de entalpia desse processo é igual a 614 Joules, ou seja, o calor de fato no processo isobárico é também 614 Joules. Muito bem. Calculamos o calor, consequentemente achamos ΔH. E como nós precisamos agora encontrar a energia interna, consequentemente o trabalho, nós precisamos verificar qual vai ser os valores de volumes final inicial, porque afinal de contas nós estamos num processo isobárico, portanto, vamos calcular a variação de volume no estado final e no estado inicial. Portanto, se nós temos T2 e T1 para cada processo, também nós temos o quê? V2 e V1 para cada processo. E assim, quando nós temos uma variação de volume, nós temos o quê? Se o volume de um gás ideal é igual a nRT sobre P, a diferença entre as temperaturas, lembre-se lá da lei de Charles, quando nós tratamos que o volume e temperaturas são quantidades diretamente proporcionais sobre pressão constante, portanto, se nós temos uma variação de temperatura, também temos uma variação de volume, portanto, ΔV vai ser igual a nR dividido por P vezes T2 menos T1. Substituindo os valores, lembrando que aqui o valor de R, que é a constante universal dos gases, é 8,31 J.Kmol. Então, quando a gente substitui esse valor, nós vamos encontrar quantidades no sistema internacional. Então, se destaca de volume, vamos encontrar o volume em metros cúbicos, ou seja, 1,7 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Em seguida, se o trabalho corresponde a menos P vezes ΔV, eu tenho a pressão que é dada em Pascal, eu tenho o volume que é dado em metros cúbicos, no final das contas, eu tenho o trabalho realizado durante a expansão isobálica igual a menos 1,7 vezes 10 a menos 3 de oures. Então, nós já encontramos o trabalho e agora basta que eu substituo os valores que eu encontrei anteriormente para determinar ΔU. Tanto como eu calculo ΔU, ΔH menos PΔV, substituindo todo o número da equação, temos que a avaliação de energia interna corresponde a 2.314 de oures. Lembrando, não se esqueçam que para cada termo desse nós temos uma quantidade matemática associada, então vocês já podem correlacionar essas coisas. Não se esqueçam que no processo isobárico é o mais difícil deles, porque no processo isobárico não há muita coisa a cancelar, praticamente nada a cancelar, mas sigam esse protocolo que vocês vão conseguir resolver essas questões. Então, isso se faz para um processo isobárico, vamos agora para um processo chamado de isocórico. Então, isocórico, isométrico e isométrico corresponde a volume constante. se o volume é constante, ΔV igual a zero, consequentemente, se o trabalho depende da expansão de um gás, depende do seu volume, portanto, trabalho igual a zero. E pela primeira lei da termodinâmica, o calor de um processo depende da sua variação de energia interna. E aí, como CP e CV têm uma dependência entre si por ser um gás ideal, nós temos que ΔH, ou seja, a variação de entalpia, vai ser CP vezes ΔT, como a gente já sabe, e ΔU corresponde a CV vezes ΔT. Então, vamos lá? calcule o calor, trabalho, a variação de energia interna e a variação de entalpia para uma expansão isovolumétrica de um molde gás ideal monatômico de 100 para 300 graus Celsius. Nós já temos o valor de CP. E aí, vamos para os cortes. ΔV igual a zero pode tratar de um processo isovolumétrico, portanto, trabalho nulo, e o calor corresponde exatamente à variação de energia interna. Como eu preciso calcular o ΔU, eu sei que eu preciso determinar o valor de CV. Como CP é igual a CV mais R, então, se CP é 5 meios de R, CV é igual a 3 meios de R. E assim, nós temos que o ΔU substituindo dentro da equação nos dá um valor de 2.493 diodes, que vai também corresponder ao calor desse processo, e o ΔH vai ser 5 meios de R vezes a variação de temperatura 204.155 diomes. Portanto, essa que a gente faz para um processo isovolumétrico, quando nós temos um processo isetalto, é justamente aquilo que nós vimos no experimento de Jolie-Thomson, onde nós vamos determinar aquela quantidade da entalpia dependente da pressão. Então, exceto alguns casos isolados, não há muito dentro da termodinâmica de graduação, não há muito que se falar ou mesmo a se pedir dentro de um processo isentável, a não ser que se fale do coeficiente de Jolie-Thomson. nós já vimos que o coeficiente de Jolie-Thomson influencia nos processos industriais, como nós já vimos no exemplo em que nós vimos a diminuição de temperatura causada por um gás, pelo gás natural que passa por dentro de tubulação, e também nós já discutimos que o coeficiente de Jolie-Thomson pode ter uma variação para a sua temperatura, quando nós tratamos sobre processos termodinâmicos reais, mas, como se trata de um assunto um tanto complexo e mais aplicado à engenharia, nós não vamos ver esses detalhes mais aprofundados neste curso. Portanto, saiba apenas que o processo isentável que quando nós temos uma entalquia nula, que ela determina o coeficiente de Jolie-Thomson. Vamos agora para, talvez, o processo que seja o mais odiado por todos, que é o processo adiabático. se o processo isotérmico, a variação de temperatura é nula, se para um processo isovolumétrico, a variação de volume é nula, para um processo adiabático, nós temos um calor nulo, quer dizer, um sistema isolado. Portanto, se existe um sistema isolado, o calor se torna nulo e a variação de energia interna corresponde ao trabalho realizado pelo Gauss. Consequentemente, se não há calor, não há entropia, uma vez que a entropia depende do calor de um dado sistema. Portanto, quem vai fazer a variação de temperatura vai ser justamente a variação de energia interna e a variação de entalpia. Importante lembrar que nós temos o valor de gama dos processos adiabáticos e vai ser sempre uma constante dentro das equações nesse processo. Lembrando sempre, gama igual a cp sobre cv que é a razão entre as capacidades caloríficas de um dado gás. Vamos para mais um exemplo. Nós temos o modo de gás ideal monatômico a 27 graus Celsius com a tempo de pressão que vai ser comprimido de forma adiabática. A adiabática é irreversível até uma pressão final de 10 a tempo. Então, vamos calcular a sua temperatura final, calor, trabalho, energia interna e entapia para andar os valores de cp e cv e o valor de r da constante universal dos gases. Então, de cara, sendo um processo adiabático, nós temos que o calor do processo é nulo e a variação de energia interna corresponde ao trabalho do gás. Nós já falamos sobre isso. Nós não podemos calcular o trabalho de um gás em um processo adiabático por conta da complexidade da integral p dv, porque nós temos fatores exponenciais, a integração exponencial é muito mais complexa do que a sua derivação. Então, a gente não precisa integrar p dv para achar o trabalho de um gás, mas a gente consegue calcular o trabalho de forma indireta via delta u. Então, para que a gente precise achar delta u, nós precisamos encontrar a temperatura final do processo, porque, lembre-se que delta u igual a ncv que explica delta t. Nós temos a variação de temperatura, nós temos a temperatura final e a inicial. Nós só temos a inicial, então, precisamos encontrar a temperatura final. E aí, como nós temos as pressões final e inicial das na questão, então, nós podemos utilizar aquela expressão que é na temperatura e pressão para o processo adiabático. Sendo assim, a gente pode fazer o isolamento da temperatura final t2 e fazer os cálculos necessários para que a gente possa encontrar o valor de t2, inclusive, incluindo o valor de gama igual a 5 terços, que é o valor de gama para um processo adiabático. No final, a gente encontra t2. Então, está aqui, substituindo todo mundo na equação com t2 isolado, a gente encontra o valor de 753,9 K. Agora, nós já sabemos como encontrar ΔU, basta que eu substituo o valor da temperatura final menos a temperatura inicial dentro de ΔU. Então, nós vimos que, fazendo essa conta, a gente encontra o valor de 5.657,9 J, que corresponde exatamente ao trabalho que esse processo vai render. E daí, nós podemos também encontrar a variação de entalpia, a equação é semelhante, só que, em vez de utilizar um CV, utilizar o CP. Então, ΔH é igual a 9.429,8 J, certo? Então, matematicamente falando, de forma analítica, utilizando equações, é assim que a gente faz com boa parte das equações e das resoluções dos problemas de termodinâmica, tá? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, o que você gostaria de falar, por favor, fiquem à vontade. vai até aqui, gente? Bom, o Carlos está de lascar, pode ser que eu me atrapalhe em alguma passagem, então, se você não estiver entendendo alguma coisa, vocês me interrompem a qualquer momento, tá? Continuando, agora que nós vimos a parte analítica de como como deduzir as expressões ou como aplicá-las para um processo, para os processos termodinâmicos mais comuns, vamos agora fazer análise gráfica para esse processo e eu também julgo o importante que vocês saibam, porque uma coisa está atrelada à outra, então, eu acredito que se vocês aprenderem graficamente como interpretar esses gráficos, eu acho que a parte analítica fica bem mais simples, então, nós vimos que podemos extrair tipos de processos termodinâmicos em diversos gráficos, nós vimos os processos em gráficos PV, também existem outros gráficos como PT, VT e S, então, Z, um por um, primeiramente, temos o gráfico PV, que é o diagrama mais comum que existe. É comum observarmos esse tipo de gráfico quando nós estudamos o ciclo de Carnot, então, nós temos duas isotéries, nós temos a fonte, que corresponde a T1, que tem a maior temperatura, e T2, que é o reservatório. Então, T1 e T2 corresponde a isotermas, né? Então, isotermas corresponde a T constante. já de 1 para 2 e T3 para 4 são processos isotérmicos. 2 para 3 e 4 para 1 são processos adiabáticos. Ou seja, que o calor do processo é constante. Portanto, se isotérmio, então, nós temos o quê? Se isotérmio, ΔH igual a ΔU, que é igual a zero, o calor corresponde a menos o trabalho e a variação de entropia corresponde a NRLN T2 sobre T1. Processo adiabático, o que é que nós vamos ter? O calor que é igual à variação de entropia que é igual a zero e a variação de energia interna corresponde ao trabalho. Portanto, eu acho que fica claro aqui o que nós temos a variação de temperatura, porque entre 2 e 3 no processo adiabático, nós temos aí uma mudança de temperatura do sistema. Então, nós temos também uma variação de entropia do processo. Portanto, é assim que a gente faz uma leitura de um gráfico, por exemplo, um diagrama PV, quando nós temos um ciclo de Carnot. Então, esse ciclo aqui, nós já vimos, é um ciclo que sempre vai ser reversível. Um outro gráfico também é um diagrama PV, que tem esse tipo de configuração, em que nós temos um processo que é chamado de linha isobálica. Ou seja, quando a pressão é constante, nós temos que o trabalho do processo é igual a menos PDV, na verdade, integral de PDV. Então, quando nós calculamos a área abaixo da curva entre VA e VB, nós temos o trabalho do processo. Portanto, quando nós estamos calculando a integral de um processo isobálico, nós estamos, de verdade, calculando a área abaixo da curva que nós temos do processo. Então, essa é uma forma também de você enxergar a forma que o processo isobálico se processa. Uma outra forma também de você enxergar os processos além do adiabático também é esse daqui. De A para B, isobálico, B constante. Agora, quando nós vamos na direção nesse sentido, vamos dizer que de B para C, nós temos o quê? Um processo em que o volume é constante. Nós temos aqui um processo isovolumétrico. Daí, quando nós temos o processo de expansão de A para B, vocês estão percebendo que o volume está aumentando porque o gráfico está se deslocando da esquerda para a direita, quando nós invertemos o sentido de C para B, nós também temos um processo de pressão constante, ou seja, pressão nula aqui no caso. E daí, volta-se ao estado inicial, agora também com o volume constante. Então, percebam que nós temos aqui um processo PV completamente diferente em que nós não temos necessariamente um processo isotérmico ocorrendo. Um outro gráfico também que nós já discutimos se trata de um gráfico VT. Então, nós temos o volume no esto Y e a temperatura no eixo do X. Então, quando nós temos de Z para X, nós temos quem? O volume variando com a temperatura constante. Portanto, nós temos aqui um processo isotérmico. T é igual a T constante. X para Y no gráfico, nós estamos vendo que a temperatura está variando e o volume é constante. Portanto, é um processo isovolumétrico. Quer dizer, o volume é constante. E T Y para Z, se nós já observamos um processo isotérmico e um processo isovolumétrico, qual é a grandeza que está faltando? É justamente a pressão. É o processo isovolumétrico. Para vocês perceberem, quando nós temos a linha de Y para Z, nós temos justamente a lei de Charles. É o quê? Quando nós temos pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. E assim, a gente consegue interpretar esse tipo de gráfico quando nós temos as três grandezas de certa forma escondidas no gráfico. Também podemos ter um tipo de gráfico S e T, ou seja, entropia versus temperatura. Nós já discutimos isso quando tratamos de entropia, mas não custa nada lembrar. Quando nós temos de A para B, nós temos um processo em que a entropia variou, mas a temperatura não. É um processo isotérico. Ou seja, a temperatura constante. Em seguida, nós temos de B para C que a entropia se manteve constante, mas a temperatura variou. Então, se a entropia é constante, mas a variação de entropia é zero, é importante que isso fique bem claro, que quando é um processo adiabático, adiabático, o calor é nulo, portanto, a variação de entropia é zero. mais o que significa dizer isso na prática? Vamos dizer que nós temos Sb menos Sa igual a zero. Portanto, Sb é igual a Sa. Então, se um processo é adiabático, não significa dizer que ele não tem entropia, mas a sua variação de entropia é que é nula, mas ele possui entropia específica. Lembre-se que a entropia absoluta de um sistema pode ser calculada pela terceira lei da termodinâmica. Por isso que a gente consegue obter a entropia absoluta das substâncias existentes. Portanto, é por isso que a gente consegue ter um processo adiabático com entropia constante. Portanto, em entropia constante, nós temos o que? Processo adiabático. Quer dizer quando o calor é constante. constante igual a zero. E aí a gente pode inverter de C para D que nós temos de volta um processo isotérmico porque a temperatura se manteve constante e isotérmico ou seja, é constante e de D para A nós temos um processo adiabático pelos mesmos motivos que nós escrevemos anteriormente. Calor é constante ou ele é igual a zero. Certo? Bom, deixa eu só me corrigir aqui. Na verdade, o calor constante é calor igual a zero. Vamos confundir. Bom, muito bem. É assim que a gente faz essas análises gráficas e aí eu pergunto para vocês se até aqui está tudo bem se há alguma coisa a perguntar. muito bem. Continuando, se vocês tiverem alguma coisa para imitar, vocês podem interromper, agora vamos falar sobre o cálculo de entropia, entropia e energia de Gibbs nas reações químicas. Todas elas nós vamos sempre calcular no estado padrão. Então, quer dizer que é sempre a 1 mol por litro ou 1 ATM de fungais. Então, nós podemos calcular essas quantidades ou a partir de outras reações existentes pela lei de Hess ou podemos calcular a variação de entropia dada uma certa temperatura como nós já vimos aí nas aulas passadas. Isso foi tanto para ΔH quanto para ΔS e também para ΔG. Mas ΔG é um pouco diferente. A gente vai ver isso também agora. Então, vamos lá. primeiramente vamos aqui calcular a variação de entropia padrão dessa reação que é a reação de hidratação do carbeto de cálcio que forma hidróxido de cálcio seguida a forma acetilene. Então, da forma mais antiga se você obter hidrocarboneto combustível. Portanto, nós temos aquelas pedrinhas de carbeto de cálcio que em contato com a água liberam C2H2 que é hidrocombustão e você tem aquela chama que chama de uma lâmpada de carbeto de cálcio. Então, para que a gente possa calcular a entalpia dessa reação a gente vai utilizar as entalpias padrão de reação para cada substância que foram dadas. Não se preocupe que são valores que são tabelados então sempre serão fornecidos para vocês. Nós temos aqui o carbeto de cálcio a sua entalpia padrão de formação a hidróxido de cálcio da água e do gás. Lembre-se sempre que o estado físico da matéria vai influenciar a sua entalpia padrão então preste bem atenção quando você estiver analisando esses dados em qualquer coisa que você estiver fazendo seja no exercício seja na prova. Então, vamos lá. nós temos aqui a equação propriamente dita carbeto de cálcio com água dando exóxido de cálcio e acetilênio a primeira coisa a fazer é verificar se a equação está balanceada. Então, aqui nós temos um cálcio dois carbonos e aqui nós temos duas águas de um lado aliás, dois hidrogênios de um lado e nós temos quatro hidrogênios de outro que a gente já vê de cara que está desbalanceado. Então, a primeira coisa a fazer é vamos por tentativa e erro nos considerar um mol de carbeto de cálcio. Então, se nós temos um mol de carbeto de cálcio nós temos um mol de hidróxido de cálcio porque nós estamos igualando as quantidades de cálcio do carbeto com do hidróxido. Portanto, se nós temos um mol de carbeto de cálcio nós temos dois mols de carbono então, vamos colocar um mol de C2H2 aqui e aí no final vamos ter quatro hidrogênios. Então, vamos contabilizar aqui os átomos com cálcio dois carbonos dois oxigênios e dois com dois quatro quatro hidrogênios. Então, para que eu possa completar os hidrogênios eu preciso multiplicar por dois no lado dos reagentes e na água. E agora vamos ver se está tudo balanceado. Um cálcio dois carbonos dois oxigênios e quatro hidrogênios. Então, podem perceber que a equação está completamente balanceada. E com isso deixa eu apagar aqui e com isso eu só preciso multiplicar por dois aqui o hidrogênio que está tudo balanceado. E aí, como é que eu faço o cálculo da variação de entalpia de formação entalpia dessa reação vai ser igual à somatória das entalpias padrão dos reagentes menos a somatória da entalpia padrão dos produtos. Lembrando sempre que são quantidades molares, portanto, vocês precisam prestar atenção nos coeficientes geométricos que estão na equação. Deixa eu tirar essa equação aqui. Então, vamos lá. ΔH padrão de reação é igual. Então, nós temos um mol de C₂H₂ que é 1 vezes 226,7. Como está todo mundo com as unidades da entalpia padrão estão todas em quilo de ouro por mol, então, eu não preciso fazer conversão de unidade. Então, eu posso colocar como quilo de ouro direto, não tem problema. Mais 1 mol de dose de cálcio que me dá mais com menos a menos menos 986,1 quilo de ouro por mol menos 1 mol de carboid de cálcio uma vez menos 60 mais 2 vezes a entalpia de formação da área que também é menos 2 vezes 285,83. Então, vamos fazer essas contas para começar com a conta única. Então, vamos lá. Então, 186,1 menos 226,7 menos 759,4 e aí vamos para o outro lado 285,83 vezes 2 mais 60 vai dar menos 631,66 menos com menos dá mais mais 631,66 e aí menos 759,4 nós temos um valor de menos 127,74 quilo de ouro por mol. Então, calculamos a variação de entalpia dessa reação e essa daí 127,74 quilo de ouro por mol. Observem que a variação de entalpia padrão de reação é negativa, logo é uma reação exotérmica. Você está liberando energia para a vizinhança. Então, é assim que a gente calcula a variação de entalpia, a variação de entropia é da mesma maneira, portanto, vamos pegar as entropias absolutas de cada substância, lembrando que precisamos sempre balancear a reação e aí quando a gente calcula a variação de entropia padrão de reação será a somatória das entropias padrão dos reagentes menos a somatória das entropias padrão de reação dos perdão, invertir aqui são dos produtos e dos reagentes para cima dos reagentes são igual a e a somatória dos produtos então nós temos hidróxido de cálcio e acetileno então nós temos um indicado então mais uma vez as unidades estão coerentes estão na mesmíssima unidade então mais uma vez não preciso neste caso fazer conversão de unidades então hidróxido de cálcio cadê você meu filho 83,4 de ouro kelvimol mais C2H2 200,8 de ouro kelvimol menos a água que é duas vezes a água 2 vezes 69,9 mais carboide de cálcio 70 então fazendo essas contas vamos ter 69,9 vezes 2 mais 70 menos 284,2 então nós temos aí o valor de mais 74,4 de ouro kelvim percebam que o valor da entropia aqui é positivo então significa dizer que o sistema está tentando a se desorganizar e finalmente vamos calcular o delta G dessa reação utilizando não necessariamente as energias de Gibbs padrão né se eu não souber as energias padrão de formação de cada substância eu posso utilizar tanto o delta H padrão de reação quanto a entropia padrão de reação como é que eu faço isso? delta G padrão de reação é igual a delta H padrão de reação menos T delta S padrão de reação aqui aqui preste atenção que eu preciso converter as unidades porque eu tenho tanto valores em quilo de ouro por mol quanto de ouro em Kelvin por mol portanto eu preciso tirar o prefixo do quilo de ouro e colocar 10 a terceiro e K equivale a quilo quilo equivale a 10 a terceiro e assim delta G padrão de reação vai ser igual a menos 127,74 vezes 10 a terceira de ouro por mol menos temperatura foi dada 298 Kelvin 298 vezes 74,4 fazendo essas contas vamos ter o que? 98 vezes 74,4 mais 127 ou 74,4 terceira então nós temos uma quantidade de energia bem grande menos 149,911 vezes 10 a terceira de ouro por mol ou menos 149,91 quilo de ouro por mol então o que significa dizer isso? como delta G da reação padrão foi negativo então significa dizer que a reação ocorreu logo a reação espontânea tanto é espontânea que antigamente os mineradores que iam para as cavernas na parte entrando em cavernas para minerar eles utilizavam capacetes com lanternas à base de carburto de cálcio então eles colocavam um pouquinho de água e aí eliminava o acetileno eles pegavam acendiam uma chama de acetileno eles conseguiam enxergar e o acetileno é uma chama que é muito brilhosa então ele tem uma cor muito intensa quase branca então antigamente se utilizava isso como uma lanterna uma lanterna aqui dessa forma que vocês têm de calcular o delta G de uma reação via delta H e delta S de uma reação e também a gente pode fazer o cálculo de uma reação da energia de Giggs de uma reação sem necessariamente eu saber quais são as suas quantidades de qualquer outra coisa então eu posso utilizar diretamente as energias padrão de formação dessas substâncias e determinar o delta G da reação então vamos aqui para mais uma reação calcule a energia de Giggs padrão para a reação a seguir a 25 graus Celsius essa reação é a reação de combustão da gasolina então foram dadas as quantidades de delta G todas elas colocadas em quilo de ouro por mol são quantidades que dependem da quantidade de mols da substância portanto eu preciso mais uma vez balancear a reação então vamos aqui vamos considerar que eu esteja que eu esteja aqui queimando um mol de de gasolina de isoctano então eu vou ter o que eu tenho oito carbonos com dezoito hidrogênios então aqui no CO2 como temos oito carbonos no lado dos reagentes temos oito carbonos no lado dos produtos nós temos dezoito hidrogênios no lado dos reagentes então precisamos ter também dezoito hidrogênios no lado dos produtos então nós temos água então para que tenhamos dezoito hidrogênios dividido por dois então nós temos nove nós já balanceamos o lado dos produtos vamos agora balancear o lado dos reagentes vamos contar os átomos no lado dos produtos oito carbonos dezoito hidrogênios oito vezes dois dezesseis oxigênios com nove vinte e cinco oxigênios então para que eu tenha vinte e cinco oxigênios do outro lado o básico divida-se o valor por dois ou seja vinte e cinco meios de oxigênio porque vinte e cinco meios porque a multiplicidade de oxigênio vai dividir esses vinte e cinco meios aqui e é por isso que a gente coloca vinte e cinco meios vamos fazer a contabilidade dos átomos então nós temos os carbonos dezoito hidrogênios vinte e cinco oxigênios então está todo mundo balanceado então nós temos a checa metrida da reação correta tanto vamos aqui apagando apagando e agora vamos calcular o delta g da reação portanto o delta g padrão da reação é a somatória das energias das energias de químio padrão dos produtos menos a somatória do delta g padrão dos e assim nós temos vamos pegar aqui a energia de Gibbs dos produtos nós temos CO2 e A então oito vezes o delta g de formação do CO2 e é vou colocar aqui uma chave para cima menos 394,4 quilo de ouro por mol mais nove vezes a energia de Gibbs de formação da água menos 237,1 menos oxigênio como se trata de substância simples a sua energia de Gibbs é nula portanto não preciso colocar aqui e aí vamos colocar a quantidade da gasolina menos como é uma vez só então menos 353,2 quilo de ouro por mol então vamos fazer essa conta 237,1 vezes 9 vai na memória 94,4 vezes 8 resposta mais na memória então nós temos de um lado menos 5 menos 5.289,1 mais 353,2 aí vai ser igual a menos 353,2 foi quase aí viu Rafael menos 4.935 vamos arredondar 4936 vezes 10 a terceira quilo de ouro por mol então perceba que nós temos aí uma energia de Gibbs super hiper mega aliás negativa né ora basta vocês lembrarem que dentro das grações químicas da gasolina você tem carbono hidrogênio justamente em contato com o oxigênio é que vai formar o CO2 em água e a quantidade de energia formada é tão alta que isso se reflete justamente na quantidade absurdamente alta de energia de Gibbs por que eu estou dizendo que é absurdamente alta porque é 10 a terceira quilojoules ou seja nós podemos dizer que nós temos aqui 4936 megajoules por mol ou se a gente quiser ser mais aloprado a gente pode colocar aqui um 10 a terceira aí ficaria 10 a terceira megajoules ou seja 10 a nona do joule ou seja gigajoules é justamente a quantidade de energia que está disponível dentro das grações químicas da energia de Gibbs lembre-se lá das nossas aulas que nós falamos sobre o rendimento de máquinas térmicas inclusive os rendimentos de máquinas reais então na prática apesar da quantidade entálpica da gasolina ser muito alta a gente tem muita perda entrópica principalmente por que o sistema de motora combustão é extremamente ineficiente até hoje mesmo 100 anos depois da sua invenção mas ainda assim você consegue ter um rendimento não necessariamente um rendimento mas você consegue ter uma reação que ela pode te dar uma quantidade de energia muito alta inclusive isso se reflete também na situação que nós passamos no ano passado em que nós tivemos aí problemas com a energia elétrica e o governo acionou as termoelétricas por que? porque os elucarbonetes que vêm do petróleo eles são muito energéticos apesar de tudo e aí você consegue ter uma boa conversão energética pela química desses combustíveis certo? muito bem até aqui dúvidas perguntas esses questionamentos sou bem até aqui se vocês estão entendendo se vocês tem alguma coisa para se perguntar por favor fiquem à vontade muito bem então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje na semana que vem tragam as suas dúvidas as suas dúvidas e tudo mais que a gente vai discutir na nossa aula de preparação para a segunda AP tá bom? então meus jovens era isso que eu tinha para falar para vocês hoje quando é a segunda AP mesmo vai ser na próxima semana inclusive eu coloquei um post para vocês lá no nosso class coloquei no dia no dia no dia 24 aliás então a nossa primeira AP sai dos dias 1 a 4 de fevereiro ou seja semana que vem depois da aula de terça de quarta-feira melhor dizendo nós vamos ter a segunda AP certo? então meus jovens vamos aqui interromper a gravação